Você, você mesmo! Ah, nézão, te peguei! Como é que tá a família, cara? Ah, eu tô bem, né? Você sabe, vai indo, né? Ah, não acredito! Quanto tempo, meu irmão! Como é que você tá, cara? Tudo bom? Vem, tá com muita família, cara! Tá bem moleque lá, como é que tá? Ah, melhorou! Ele tava meio ruimzinho naquela época, eu levei ele pra fazer o exame e tal, o vestido já melhorou, tá arredondasso, cara! E aí, meu brother, quanto tempo, meu! Vem, cara! Olha como é que você tá bem, meu! Eu não acredito! Quanto tempo! Quanto tempo! Quanto tempo! Como é que tá a família, meu brother? Como é que tá as coisas? Ah, depois de todo tempo... Não, não, não! É aqui, é aqui, é aqui! Calma, campeão! Como é que tá as coisas, meu irmão? Tudo bem, cara? Graças a Deus! Ah, quanto tempo, cara! Cara! Uh, porque ele tá bonito, meu! Tá vendo bem! Ah, não acredito! E ainda tá mais bonito ainda, meu brother! Como é que tá as coisas, meu irmão? Não acredito! Que mundo pequeno! Como é que você... Como é que você tá tudozinho? Ela tá cacarrando aí! É, acho que ela confundiu! Como é que tá as coisas, amigo? Tudo em ordem, cara! Ah, mundo pequeno, hein! Quanto tempo, 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 tempo! Cara! Que tá bonito, meu! Que tá bonito, meu! Tchau! Tchau!